O que é fitness. Depois no final a gente vai comer isto tudo, está bem? A gente come isto tudo e depois faz ali uns exercícios e tal para queimar. A ideia foi da Inês, Paulo. Ela falou assim, eu vou testá-lo para ver até quando você leva a sério mesmo essa parada. É brigadeiro e macarrão. Na verdade, o Bruno disse assim, é só tu que comes o que se põe lá em cima da mesa. Sou sempre eu que estou aqui a ratar qualquer coisa. Se repararem os cortes que o Bruno evita, eu estou sempre com comida na mão. Sou sempre eu que estou com qualquer coisa na mão. Então ele pensou, já que és tu que vais ratar aquilo tudo. Escolhe o que tu quiseres e pronto. E é isto que acontece. Ela adora os dois, por sinal. Então está explicado. Não há forma de isto também ser mau, não é? Exato. Se sobrar alguma, a gente depois rata no final. Ok, ok. Mas já aproveitando já. Você come coisas assim ou não? Claro que sim. Ou tem o dia do lixo. Como é que funciona para ti? Eu acho que... Eu acho que acima de tudo tem que haver aqui um equilíbrio. E o equilíbrio passa por... Ou melhor, quando a gente fala em saúde, não falamos só na... Ai, eu não posso comer isto ou não posso comer aquilo. Eu acho que inclusive essa abordagem não é a melhor abordagem. Acima de tudo a gente tem que ter noção do que a gente está a ingerir e obviamente as consequências que isso poderá trazer. Então eu sou igualzinho às outras pessoas, que é... Eu quando faço a geneira, eu sei que vou fazer a geneira. Então às vezes eu tento gerir um bocadinho esta geneira de forma a não ser tão mau. Ok, ok, ok. É compensar. Exatamente. E acho que acima de tudo, principalmente desde que fui pai, então... Pronto. Olha. É pôr na mão de Deus. Exato. Só vai. Deixa na mão de Deus. Boa. É engraçado, eu pergunto isso porque uma vez eu vi um vídeo de um fisiculturista. Eu acho que vocês chamam aqui em Portugal de culturista, né? Ou não? É, sim. Fisiculturista. E eram dois fisiculturistas, na verdade, num podcast também, por sinal. E um ofereceu para o outro uma batatinha, sabe? Batata de... Ruffle, sabe? Para ele. E ele falou que não. Ele não aceitou. Ele falou, não, eu não como isso. Eu não consigo. Porque ele falou, isso não vai fazer um mal nem tanto para o meu corpo. Eu sei que uma batata não vai me matar. Só que para o meu psicológico isso vai afetar. E acho que é super importante. Mas só que vamos meter isso no contexto certo, né? Estamos falando de dois fisiculturistas. Então no caso dele, se calhar está a competir. E para competição... É outro nível. É outro nível. É outra abordagem. É outro pensamento. É outro foco. E acho que esse é o ponto crítico. Agora, para 99% ou 95% da população que quer, se calhar, comer saudável, de forma saudável, isso significa, se calhar, 7 ou 8 em cada 10 refeições têm que ser saudáveis. Mas depois, claro que vai haver aquela refeiçãozinha que a gente vai visitar a avó e a avó tem lá os doces. Ou a gente vai visitar a família e depois exageramos na quantidade, que a quantidade também interessa, mesmo por mais que seja saudável a quantidade, a comida. E, portanto, há espaço para tudo. Se eu me restringir de todo o tipo de comidas ou de todo o tipo de quantidades, todas as vezes, eu tenho que pensar. Ou eu estou a competir, e esse é o meu foco. Ou no caso da Helena, quando fez a capa do Women's Health, havia um motivo muito específico que ela queria fazer. Então, claro, a margem é muito menor. Ou então, no meu caso, eu não vou estar saudável, porque vou deixar de visitar amigos, vou deixar de socializar com amigos, ou deixar de socializar com família. Isso não é saudável. Acho que, acima de tudo, é saber gerir muito bem essa noção. Encontrar um ponto de equilíbrio, não é? E eu acho que a vida é mesmo feita de equilíbrios. Aquele equilíbrio de estamos um dia a comer saudável e, no outro dia, se comermos um brigadeiro, olha a da vida! Exatamente. Comermos os nove. É o equilíbrio, exatamente. Estamos nove dias sem comer espadas. É isso. Mas eu acho que é super importante a gente entender. Uma coisa é eu comer um brigadeiro, outra coisa é eu comer os... Os nove. Três, seis, nove brigadeiros que estão aqui em cima. E são coisas completamente distintas. Ou eu comer uma bolacha é uma coisa, uma coisa é eu comer um pacote de bolachas. Então, esse é o que poderá determinar se é saudável ou não é saudável aquilo que eu estou a fazer. Tudo com moderação, claro que tem o seu lugar na nossa alimentação e na nossa vida. E acho que eu, pelo menos, quero ensinar, um dia mais tarde, quando tiver que ensinar isso, obviamente, à minha filha, espero poder-lhe ensinar como é que ela gera este equilíbrio. Mas é difícil. Hoje a internet, cada vez mais, está no preto ou branco, não é? Ou tu comes saudável ou tu não comes saudável, não é? Ou tu comes salada. Ou seja, salada está muito assumido. Está presumido que a salada seja saudável. Ou tu comes fast food. Não há um meio termo. E acho que, acima de tudo, nós não crescemos assim. Nós sabemos perfeitamente. Olha, eu agora vou dar a facada na minha dieta. E sei perfeitamente que estou a fazê-lo. E está tudo ok. No contexto certo, na refeição certa, com a companhia certa, claro que sim. Por que não? Eu acho que hoje em dia também há muito mais informação. Quando nós éramos miúdos, era normal nós vermos leite com chocolate e um blical no lanche da manhã. E o engraçado é que o blical era nos vendido como se fosse uma coisa ótima para tu ganhares energia para amanhã. Sim, 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 sem dúvida. E o leite com chocolate, hoje em dia, até o leite é questionável. Quanto mais leite com chocolate, não é? Eu acho que, lá está, questionável até que ponta ou até que pessoa. Na mesma, tudo tem lugar na nossa alimentação. Agora, claro, se estamos a falar de uma pessoa que é intolerante à lactose ou intolerante a alguma coisa, claro, se é alérgica ao leite, claro, para essa pessoa em específico o leite não é a melhor opção. Agora, se estamos a falar de uma pessoa que come tudo, ou sempre comeu de tudo, se bebe leite com chocolate, é o quê? Um pacote por dia? Não há de ser assim nada de outro... Não é por causa disso que vai ficar obesa. E tu tiveste, tu tens uma filha com dois aninhos, por aí? Faz agora dois aninhos. Faz agora dois aninhos. A Iris... Em abril. Eu também faço aniversário agora de 28. Ela... Dia 10 de abril. Dia 10, ok. Ela ainda é carneiro. Carneiro. Ok. Ui! Tem mozinha! Não, isto é, os taurinhos também. Mas é que se nota desde cedo. Notou-se desde cedo que é carneira. Ela é super engraçada. Eu vejo-lhe a fazer os unboxings da mãe, é de chorar a rir. Ela é muito engraçada. Essa foi a loucura. E o engraçado de como é que um conteúdo sem voz, sem nada, consegue ser tão... Enriquecedor. Porque é a expressão dela. Porque é o próprio carisma dela. Mas falando novamente em alimentação, não sei se vocês têm algum tipo de... Não é restrição, mas têm algum tipo de cuidado extra com a alimentação da Iris? Ou ela pode pecar de vez em quando e também lhe dão algum docinho ou assim? De vez em quando ela tem os seus momentos e nós permitimos. Porque lá está o equilíbrio. Exatamente, era isso que eu ia dizer. Mas agora, claro, tudo aconteceu dentro de um tempo certo. Ou seja, nós, obviamente, garantimos que fomos sempre acompanhados pelo teatro. E, portanto, a questão da ingestão de açúcar, até uma certa idade não é conciliável. Ou o sal, até uma certa idade não é conciliável. E, portanto, a gente foi garantindo mais ou menos as... Mais ou menos, não. Fomos garantindo as guidelines mínimas de saúde. Sim. Garantir que ela está segura. Pronto. Tirando essa parte da frente. A partir do momento em que ela já tem a introdução alimentar, já come de tudo, sem restrição nenhuma. Não há porquê, de vez em quando, há ali um Kinder que eu estou a comer, a Lena está a comer. Porquê é que ela não haveria de comer? Ela está, literalmente, a olhar para nós. E o que é que eu vou lhe dizer? Não. Eu estou a comer. Exato. Tu não podes. Nós podemos. Tu não podes. E o pior é que essa proibição depois poderá ter consequências. Honestamente, não que ela tem dois aninhos. Mas, mais tarde, a proibição é muito pior. Deixa-la com vontade. Sim, é muito preferível de nós darmos acesso e explicarmos que consequências é que ele poderá ter. E é assim que a gente vai ensinando. Lá está o termo, o meio termo, é que está o equilíbrio. E ela não vai compreender. Porque lá está, como nós estamos a viver numa época do preto e branco, se calhar muitas pessoas assumem exatamente porque o centro PT, a Helena também tendo uma vida de alimentação saudável, e publicamente ela também partilha a rotina de exercícios dela, a alimentação, os processos que faz, até mesmo, por exemplo, com a capa da Women's, às vezes as pessoas podem assumir que existe esse preto e branco também com as crianças. Essa restrição total, não é? Essa restrição total. Agora, há aqui uma... Não posso mentir que há aqui uma... Há aqui uma... Uma estratégia que nós usamos, que é... Se eu não quero comer chocolate, se eu não compro chocolate. Esta é a estratégia. Eu acho que é simples, não é? Se eu encher a minha casa com chocolate, vai ser difícil resistir. É tão simples quanto isso. Então nós tentamos não comprar, ou comprar o mínimo indispensável, para tentar gerir. E eu sou... Mas de vez em quando chega aquele press release lá à casa, com o chocolatinho. Ou é Páscoa e alguém nos enviou uma caixa de lindas. Mas quem sai mais prejudicado disso sou eu até, porque eu não consigo parar. Ok. E quem sai prejudicado sou eu, literalmente. Porque tu não comes a bolacha, comes o pacote das bolachas. A Helena consegue abrir o pacote de bolachas, comer uma e guardar. Depois, enquanto ela não está a ver, eu vou por trás e como o resto. Exato. Mas a Inês é mais nesse sentido também, porque eu consigo parar também. Eu como e paro, mas a Inês já gosta de ir e vai. Eu sou o Paulo e ele é a Helena, portanto, eu sou terrível. Não dá. É só mais uma. É só mais uma. É só mais uma e quando eu olho, pronto. Já só há mais uma, né? Portanto, não vou deixar aqui. Exato. Como assim? Ficar ali triste, sozinha, solitária. Coitadinha da bolacha. Eu lembrei até de um Reels que circula muito popular, que uma pessoa fala assim, eu vou comer uma. Aí ela pega a balança e pesa lá. Aí está zero. Ah, não. E quando eu vejo, estou zero. Com as batatas fritas, né? Exato, exato. Como tem zero gramas, não tem calorias, né? Sim, sim, sim. Era bom que isso fosse verdade. Só há uma coisa que não tem calorias, é água. O resto não há calorias gratuitas, como dizia um nutricionista que eu sigo muito. E não há calorias gratuitas. Até um café tem, sei lá, três calorias ou duas calorias. É. Não fazia ideia. O café não sabia, não. Não fazia ideia, também. Então há calorias gratuitas. É muito pouco de tudo o que tem a ver com nutrição e exercício, na verdade. E acho que isso leva-nos a um assunto que é, vale a pena contar calorias, não vale a pena contar calorias, e aí, mais uma vez, equilíbrio. Acho que vai bater um bocadinho no... Tu vais contar de forma obsessiva. Compulsiva e obsessiva. Então não é saudável. Agora, no início, se tu não tens noção nenhuma do que é que estás a comer, não. Bom, acho que sim. Vai-te elucidar. Eu acho que o ponto crítico onde eu senti isso foi quando a Helena estava a fazer a capa da Women's Health. Nem eu tinha noção. Ela tinha uma contagem calórica, ou uma contagem de gramas de hidrato de carbono que podia fazer para a refeição. Já não lembro quanto é que era. Já não tenho ideia. Isso era um 100 ou 120 gramas de hidrato de carbono para comer ao jantar. Então nós fizemos batata doce, cortámos a batata doce e, entretanto, vamos pesar pela primeira vez. Três rodelas. Três rodelas. Batata doce são 120 gramas. Três rodelas. E aí é que nos caiu um bocadinho a ficha do sentido. Ah, já percebi. Eu comia saudável, mas eu enchia o meu prato de batata doce, a pensar que estava a fazer bem. Exato. Mas um terço do meu prato era batata doce. Eu estava, sei lá, três vezes em excesso em relação àquilo que deveria estar. Era o objetivo dela. E aí é que caiu-nos realmente a ficha em perceber que eu deveria ter feito este teste há mais tempo para conhecer o que é que realmente são 100 gramas, o que é que realmente são 50 gramas, o que é que realmente são... Porque senão nós não tínhamos simplesmente noção e estávamos a dar cabo do nosso objetivo sem querer, a pensar que estava a comer tudo saudável. E isso acredito que acontece com muita gente, que é, mas eu como saudável, como é que eu aumento peso? Como é que eu ganhei peso esta semana? Eu comi tudo certinho, certinho, saudável. Eu comi aqueles muffins que são fit. Assim. Exato, muffin de aveia com açúcar mascavado, como se fosse diferente, não é? Exato. Ou seja, tem um conjunto de ingredientes que estão associados a serem fit, mas que depois tudo junto, na realidade, mais valia teres comido o pastel de nata que querias comer. Exato. Porque a verdade é essa, eu comi um muffin para não comer o pastel de nata, mas depois o muffin é o teu dobro das calorias e eu fiquei com vontade de comer o pastel de nata e ainda vou lá, sem ninguém estar a ver, e ainda como o pastel de nata, não é? Eu estou no cabo de tudo. Mas valia ter comido logo o pastel de nata e estava feito. A minha vontade estava suprida, eu vivia feliz, pronto, sei o que é que eu fiz e estou pronto para a próxima. Ou seja, aquilo que estamos a dizer é que no fundo tem a ver com aquilo que tu dizias há bocado. Nós podemos comer de tudo um pouco, às vezes tem mais a ver com a quantidade que ingerimos do que propriamente com o alimento em si. Nós podemos achar que a batata doce é saudável, é, mas numa quantidade pequena, caso contrário, depois também acaba por ser a mesma coisa do que comer... Esse vídeo que você acabou de ver faz parte de um vídeo corte do nosso canal, da nossa live, do canal Hoje Pode. Não se esqueça de inscrever para ter acesso à live completa e também para ter acesso a vídeos como esse, se inscreva nesse canal, Cortes Hoje Pode. E também ative o sininho para não perder nenhum vídeo.